Bom, eu sempre manifestei publicamente a minha defesa do financiamento público, porque eu considero democrático, permite que candidaturas que não teriam nenhum recurso possam ter, e isso é democrático para poder manter a pluralidade no Brasil. Mas, de fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecermos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador e deputados. O mais correto, na minha opinião, seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. Mas eu quero dizer que, embora essa seja a minha posição publicizada, uma posição que eu manifestei, inclusive, aos deputados, aos senadores, vale a vontade da maioria. Nós temos que respeitar essa vontade da maioria em diversas situações. A força do Congresso Nacional, de fato, está no seu colegiado, não na vontade individual dos parlamentares. Nós temos que respeitar isso. E, obviamente, o que nos cabe agora, diante desse cenário, buscar alternativas de aprimoramento. Eventualmente, ter no Brasil uma lei que possa ter uma disciplina sobre a aplicação dos fundos eleitorais, para não ficar dentro de discricionariedade de comandos partidários, para que todos, efetivamente, possam ter acesso a isso. Eu considero que esse valor precipita muito a discussão da volta do financiamento privado, de pessoas jurídicas, que havia sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil. E precipita, inclusive, uma reflexão sobre as eleições no país, o custo delas para o Brasil em todos os sentidos. Então, eu considero que as discussões sobre o fim da reeleição, o mandato de cinco anos, a coincidência de mandatos, só temos menos eleições, tudo isso acaba sendo fortalecido com uma decisão de um fundo eleitoral nessa monta. Eu repito que respeito, mas, naturalmente, que isso gera consequências de reflexões para o Brasil no ano de 2024. Eu considero que nós iniciaremos 2024 com esses desafios, especialmente nessa questão do sistema eleitoral e do sistema político no nosso país. Nem discutir, nem levar a discussão do destaque surpreendeu o senhor presidente. No final das contas, é uma questão regimental. Como o Partido Novo não podia fazer destaque, houve a adesão, e esse tipo de situação impõe um requerimento anterior, que é de admissibilidade. No fundo, ali, era uma votação sobre se era a favor ou não, e depois da admissibilidade ia votar nas duas casas a emenda destacada em si. É uma questão regimental, mas, repito, é a vontade da maioria, é um prestígio a comissão mista de orçamento, que fez um belo trabalho em diversos aspectos. Foi uma opção feita e que nós devemos respeitar, mas ela suscita, na verdade, reações naturais, legislativas, para poder dar melhor disciplina sobre esses gastos. Veja o que nós temos no Brasil, além do fundo eleitoral, já previsto, então, para 5 bilhões de reais para a eleição municipal. No ano de 2026, naturalmente, nós vamos ter que aumentar isso, porque nas eleições gerais já foram 5 bilhões na eleição de 2022. Então, na eleição de 2026, isso vai ser aumentado, provavelmente. Então, vamos discutir a questão da coincidência de mandatos. Vamos discutir o custo da justiça eleitoral. São quase 11 bilhões de reais por ano da justiça eleitoral em função de dois em dois anos termos de eleições. Então, não só pela economia que isso representa para os cofres públicos, tirar do Brasil esse estado permanente eleitoral que nós vivemos. Como a eleição é de dois em dois anos, nós temos sempre terminado uma eleição, já começa uma outra, a gente vive nesse estado de permanência de eleições. Isso contamina a qualidade dos mandatos, contamina a qualidade da política, porque a política tem uma razão de ser que não pode ser uma razão puramente eleitoral. Então, tudo isso eu considero que pode-se estabelecer um marco ao se definir esse valor de fundo eleitoral de profundas e marcantes modificações na legislação a partir de 2024, evidentemente com o apoio de toda a sociedade e da forma mais democrática possível, permitir que as decisões possam ser tomadas com maturidade, com equilíbrio e sempre respeitando a vontade da maioria. Ontem na Comissão Vista de Orçamento, teve uma fala do deputado Lindenberg, que disse que foi um golpe do Congresso no Executivo sobre essa retirada do valor sobre o PAC. Como o senhor vê essa fala do deputado Lindenberg sobre esse tipo de golpe em retirar recurso do governo federal? Eu vejo com naturalidade, essa é uma casa plural. Deputados e senadores são 594, com pensamentos diferentes, com formas diferentes de agir, de falar. Não tem que fazer nenhum comentário em relação a essa fala. Eu não posso concordar que haja golpe. Obviamente que há, pode haver algum tipo de conflito de interesses entre Executivo e Legislativo, isso é natural, normal. E a melhor forma de solucionar isso é com debate, é com respeito às divergências. E no final das contas, quando não há convergência, coloca para votar. O que a maioria decidida está definida é a decisão do Congresso Nacional. Isso é a melhor forma de se resolver os problemas. Presidente, o senhor citou alguns projetos que vão ser discutidos no ano que vem. Em sendo aprovados, eles diminuiriam o valor do fundão por conta do princípio da anualidade, ano que vem é um ano eleitoral? Ou só valeria para as próximas eleições, como o senhor citou, do fundo eleitoral? O senhor citou regras para a distribuição dos recursos, enfim. Qualquer mudança legislativa a ser feita no ano que vem, valeria para reduzir esse valor que foi aprovado agora? Evidentemente que há essa questão da anualidade, mas eu tenho dúvidas em relação a isso quanto a fundo eleitoral. O que nós estamos discutindo é a lei orçamentária. Dinheiro público, que eventualmente, ao ser disponibilizado no período eleitoral, ele pode ser suscetível de critérios estabelecidos por uma lei editada no ano de 2024. Eu não vejo problemas, nem o alcance de anualidade nisso. Mas, obviamente, isso aí nós temos que aprofundar. Eu acho que o primeiro passo, de fato, é, e eu sei que diversos presidentes de partido concordam com isso, definir uma lei que defina parâmetros de aplicação disso. Porque um candidato A tem um acesso ao fundo e o outro tem um acesso ao fundo menor ou nem tem acesso. Então, essa discricionariedade na aplicação de 5 bilhões de reais no Brasil é algo que não pode prevalecer. Tem que haver uma vinculação a partir de lei que estabeleça, repito, critérios na aplicação desse fundo. Presidente, a foto com a gente? Vamos fazer? Ah, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Mais uma pergunta. Ela tem uma pergunta. Eu tenho que... Ontem e hoje, também, os senadores e deputados falaram sobre a questão das emendas para algumas comissões que já faltam, de ciência e tecnologia, educação e tal. O senhor disse que vai fazer esse remanejamento. O senhor pode falar um pouquinho mais? Eu vejo, nessa questão orçamentária, toda discussão, quando havia aquela questão das emendas de relator, havia sempre o apontamento de que isso não poderia ficar a critério de um único relator geral do orçamento. Essa era a discussão que havia, que foi suscitada no Supremo Tribunal Federal. E aí, o que se tinha para contra-argumentar a existência da emenda de relator é que as casas, tanto Câmara e Senado, têm comissões permanentes temáticas. Então, para tratar da educação do Brasil, era importante que, a partir das comissões de educação das duas casas, se pudesse ter uma definição orçamentária. Assim, sucessivamente, em relação à segurança pública, saúde, ciência e tecnologia, enfim, infraestrutura. Então, houve, naquele momento, com a extinção das emendas de relator, já existia a emenda de comissão, mas um fortalecimento dessas emendas de comissão, justamente porque elas dão melhor qualidade ao gasto público, porque elas são temáticas. Uma comissão de educação tem condição de discutir a educação do Brasil e fazer políticas que sejam de alcance nacional. Então, isso é que foi feito na comissão mística de orçamento. Quero dizer que, de minha parte, não houve nenhum tipo de interferência. O próprio relator Mota é testemunha disso, deixei que fizesse o trabalho com toda a liberdade. Mas é um instituto relativamente novo, esse das comissões. E o que eu disse agora para alguns deputados e senadores é que o fato de ter um recurso numa comissão A não significa que não se possa ter no futuro um remanejamento, uma readequação de recursos orçamentários para outras áreas diante de necessidades que surjam. Não há um engessamento em torno disso. É perfeitamente possível esse remanejamento. O importante é que todas as áreas do Brasil possam ter, ser atendidas e estejam bem amparadas. Eu acho que a partir da promulgação da reforma tributária, que foi algo histórico no Brasil, que nós fizemos essa semana, entregando a principal e mais complexa reforma, desde a constituinte, no nosso país, eu acho que 2024, considerando a mudança do sistema tributário, nós temos, primeiro, um desafio de regulamentação da reforma tributária, e, segundo, para onde vai a arrecadação do Brasil. E aí entra uma discussão profunda de qualidade do gasto público. E essa qualidade do gasto público com as definições de prioridades pelo planejamento do Executivo, a participação do Legislativo na construção disso, mas sem buscar ter o maior protagonismo que o Executivo, porque isso também não tem cabimento. Então, eu acho que a discussão da qualidade do gasto público, e sentarmos todos à mesa para definir um planejamento nacional que possa gastar devidamente e com qualidade, na saúde, na educação, na infraestrutura, no lazer, na agricultura, é muito importante que aconteça. Então, para não gerar descompasso. Às vezes, se tem muito recurso numa área, tem pouco recurso noutra, é importante ter um pouco de simetria nisso. Então, eu acredito muito que essa discussão do gasto público e do tamanho do Estado brasileiro vai ser o próximo grande desafio do Congresso Nacional após a entrega da reforma tributária. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto